Nós devíamos investir pelo menos 5% do PIB em obras públicas. Estamos investindo 2,5%. O mínimo para termos de desenvolvimento sustentável é 5%. Devíamos ter, entre investimentos públicos e privados, um total de 25% do produto terreno bruto. Estamos investindo algo em torno de 18%. Esse é o problema. Daí porque a infraestrutura não avança. E quando nós pensamos em infraestrutura, nós temos que pensar numa ramificação de modais. Temos que pensar em ferrovia, em hidrovia, temos que pensar em cabotagem. Nós temos uma costa linear de 7.200 quilômetros de extensão e não temos navegação de cabotagem. Então, esse conjunto é fundamental. E, evidentemente, em termos energéticos, nós temos que manter a matriz hidrológica e diversificar com as novas matrizes, principalmente a energia solar e a energia ólega. Tepаю. Tepou. 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 Obrigado.